Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBONETE está tendo maratona de hoje, dia 1 e dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? G2A para um código código amigo e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a bolinha aí no, vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo que vai ter, vou usar esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print de discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já tiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui só foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, quem não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar imensamente respondido no vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, gás. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou, para você estar recebendo o brinde aí. Se você postar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código FANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, gás. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com o amigo meu, Lampião. Dá oi, Lampião. É nóis, é nóis, mano. E, manos, hoje eu estou mais um dia aqui na série testando caixas, gás. E hoje, Lampião, eu vou deixar você escolher, mano. O que é a série testando caixas, Lampião? Funciona da seguinte forma. Eu escolho uma caixa e eu abro todo o meu saldo dela para testar se essa caixa é boa ou não, entendeu? Então, tipo, algumas caixas como a minha, essa daqui eu já testei. Então, escolhe alguma caixa aí que você quer que eu teste e abra tudo dela. Escolheu alguma caixa? É. Vamos lá. Essa Confindance aí, ó. Confindance. Confindance. Então, gás, a gente vai abrir 500 dólares da Confindance. Vamos ver se ela vai dar profit. Lampião, de uma, duas, três ou quatro vezes. Quanto você quer que começa? É, três. Três, bora lá. Vai dar bom, hein. Olha, quase que já vem a faca, hein. Ó, essa daqui paga umas duas caixas. Não, pagou três, cara. 17 dólares, profit. E agora? Quatro, três, dois, um. Agora? Dois. Dois, bora lá. Caraca, esse cara aqui está ganhando dinheiro. Só essa daqui é 600 dólares. Essa daqui deu ruim. Vamos mais de quatro vezes agora. Bora. Cara, tem bastante coisa legal nessa caixa. Tem duas skinzinhas bem legais. O USP mais bonito no jogo. A caixa se move. Aí tem bastante coisa ruim também. Vamos ver aí. É, agora deu... Treze. É, deu ruim. Quantos, campeão? Deu ruim, né? Vamos, três. Três. Final de três aqui é nada boa. Ó, abriu uma rápida, deu bom. Deu bom, né? É, perdeu muito centavo ali, mas o bônus cobre. Que isso? Olha o kit que o cara tirou, velho. Esse daqui é o kit mais bonito do CSGO. Quer ver, campeão? Ó, kit, K, ambit Doppler e cobalt, escurso. O cara acabou de ganhar, se liga. Não, dá hora mesmo. Olha esse daqui. Dá hora. Bora lá. É, por enquanto não. Essa caixa é mais ou menos, porque ela é uma caixa barata ainda. Mas vamos abrir tudo dela aí, cara. Vamos abrir tudo dela aí e torcer pra mim bom, velho. Fala uma skin aí que você quer que venha, Lampião. Skin? Escolha uma aqui que você acha que seja boa pra vir, velho. Ah, uma faca aí, ó. Aquela faca... Qual? Aquela faca ali. É, essa daí, ó. É, essa daí. A baioneta? A mais cara? É. Logo o machadão. Parece machado essa parte. É, é uma baioneta. Vamos ver aí. Podia vir ela mesmo, hein, cara? Parece uma espada, né? Parece uma espada. É. Trinta dólar. Ué, meu imperador, vinte e oito dólar. Tá dando bom essa caixa. A caixa não vai ficar dando bom pra enquanto. Vamos ver. Lembrando que a gente começou com quinhentos. No final, a gente tem que ter mais do que quinhentos. Sete, deu ruim agora. Vinte, vinte e quatro, vinte e sete, trinta. Mais um profit. Cara, quando dá ruim, a gente perde um pouquinho. Quando dá bom, a gente ganha muito. Tá bom, ótimo, então, essa caixa por enquanto. Vamos ver aqui. Red Rock. Poison Dart. Isso daqui que dói, ó. Você abre quatro dólar e ganha um. Mas, é a vida. Bora lá. Exatamente. Oi! Eita. Caraca, eu nunca vi essa skin, velho. Olha que eu tenho 10 mil water desse jogo, velho. Tem umas skins que é assim, velho. Que elas são raras porque existem pouquíssimas, tá ligado? Isso daqui nem deve ser nova de fábrica, velho. Será que vai vir a faca? Ali vai dar só a espada. Bora, vamos ver. Tá braba. Qualquer uma dessas daqui que vim já é muito bom, cara. Aí se vim, essa daqui é melhor ainda. Ó, veio a conforme de cara. Essa skin aqui, mano, é a skin mais bonita do jogo. Essa pistolinha é o que? 57 dólares. Não, tá barata ainda. Você sabe quantos que é a pistolinha mais cara dessa daí? Porque, Lampião, funciona assim. Ah, quem não sabe, Lampião não joga CS. Essa daqui funciona o quê? Cada skin tem um estado, Lampião. Desde veterana de guerra, até nova de fábrica Star Trek, certo? Essa skin nova de fábrica Star Trek, ela tá 1150 dólares. Vou te mostrar como que é lá dentro do jogo, ó. Aqui o confirm de CSGO. Ah, pistola dessa aí eu nem jogava com a TAS, né? Olha esse daqui, cara, dentro do jogo. Olha isso. Nossa, é bonita, hein? Bonita demais. Tem a nossa skill que você faz pra ela, né? Exatamente. Mas esse modelo aqui, esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui de 115 dólares, 1150 amostras. Os outros não. Mas de qualquer jeito é uma pistola linda e cara. E, ó, deixa eu fechei aqui, deixa eu mostrar. Vou te explicar o que que seria, ó. Tá vendo aqui a skin? Tá vendo aqui, ó? Esse daqui, cada estado, né? Ela, veterana de guerra, tá vendo que ela vai desgastando, ó? E quanto menos, mais desgastada, menos vale, entendeu? Ah, essa daí não tá desgastada não, hein? Tá até que tá boa. Não, aqui não dá pra saber. Essa daqui, ó. 54, 57 dólares, ela vai vir essa daqui, ó. Skill de testa, ó. É um estado bom, um estado legal. Essa skin aqui, ela não desgasta tanto. Ela é uma skin boa, tá ligado? Tem skins no CSGO aqui? Meu Deus, elas ficam ridículas. Tipo essa daqui, ó. Vamos pegar essa skin aqui, ó. Essa daqui, ela é... Essa skin aí, se você quiser pôr na loja espanha, nas 70 dólares, pode pôr tranquilo. É, mas o difícil é vender. Mas até vende, cara. Se liga. Essa cá aqui, tá vendo? Olha ela, veterana de guerra, como fica arregaçada. Aquela dali, não. Aquela dali, ela continua. Mas tá bom, mano. Foi um profitão. A gente gastou 17 dólares e ganhou 64, cara. Tá bom. A mesma coisa que você meter 20, então, ali, sair com 100, tá ligado? Mas muito maior. 40... Hã? Que isso, cara? Um item nada a ver de 29 dólares, mano. 29 dólares? Caralho, Lampião descobriu a caixa bugada do site, velho. É. Muito tempo que eu não abri essa caixa. Na hora que eu vi esses três caras aí, eu lembrei da dança lá com o caixão, pô. Olha, 29 dólares, velho. Eita, caixa. Esse aí não é o do meme? É o do meme. Então, aí, ó. Quinto da mão. Eles carregam todo mundo, menos a rainha da Inglaterra, que é mais velha que todo mundo, né, cara? Ó, fica na faca, mano. Podia ter ficado na faca, hein, mano. 11 doleta. 5,70. 14,6, 24. O Balti Skull, Purple Ferg. Incinigator, Western Rebel. 3,8,2,16. Cara, tá dando profit por enquanto. É, um pouquinho abaixo ali. Mas com um bônus, é um profit bom, velho. Pra quem não sabe o que eu tô falando do bônus, eu já explico pra vocês já. É, mano, acho que a gente não vai ganhar a faca, mas cara, eu acho que a gente tá no profit, cara. Tenho quase certeza. Ah, não. Nossa, nossa. Se fica. Vamos ver as duas últimas. Podia vir agora, hein, faca. Qualquer faquinha, mano. Pode ser você e Stenis. Mas aí vamos ver o lucro, né? Vamos ver o lucro, exatamente. Nossa, veio uma, veio outra. Não veio. É, enganou, velho. 14. Ficou perto, ficou perto. É agora, é agora, é agora. Luvinho, faca. É agora. Não, mas veio um M4 de 20 dólares quase, velho. Tá bom, 23 dólares. Lampião, 5 dólares. A última. Modo lento ou modo rápido? Lento. Lento, bora lá. Chuta, Lampião, o que que veio? Sem ver. Chuta. Sem ver? Ah, é... Vai vir duas, né? Não, uma só. Uma só? Eu acho que veio mais... Ah, vazou. Acertou. Ai, ai, eu não vi. Acertou e vazou. Eu não vi. Ó, vamos ver. A gente começou com 500 dólares. E quantos que a gente tem? Temos 545. Mas, Lampião, quantos que a gente profitou? Quanto? É. Não sei. A gente começou com 500. Tem 545. Ah, não. Ele lucrou 45, né? Errado. Não? Sabe por quê? Ó, aqui no CSGonet, já aprendeu isso daí, pessoal. Quando você vem aqui, você utiliza o código amigo. Você ganha 40% a mais de saldo. Todo o seu. Exemplo, Lampião. Se eu depositar 360 dólares com o código amigo, sabe quantos que eu vou ganhar? Hum. 144 dólares de presente. Ou seja, você deposita 360, você sai com uns 500 que a gente começou. Então, aqui, vamos dizer que a gente gastou 360 dólares e estamos saindo com 545. São mais de 200 dólares de profit. Ah, bom demais. É 40%, velho. E lembrando, pessoal, ainda tem uns brindes, cara. Alguém deposita... Se você depositar 300 dólares com o meu cupom, você faz o formulário, você ganha uma skin de 300 reais ou 300 reais via Pix aí de presente, cara. O brinde garantido, mano. Então, é isso, manos. Lembrando que eu tô restocando os brindes essa semana aí, velho. É isso. Valeu, Lampião, participar do vídeo aí, manos. É nóis, é nóis. E quem gostou, deixa o like aí, velho. É nóis, valeu, falou, fui! Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí, que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus no demais depósito. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui. Então está esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Fala aí, brother.